Vamos lá. Meus amados irmãos em Cristo, glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos outra vez aqui juntos, independentemente das distâncias, mas estamos, na verdade, unidos para estarmos mergulhando na Palavra de Deus. Pastor Mozas está já em plena atividade e nós vamos orar ao Senhor agora para que nos conduza nesta noite, quando vamos completar a live de quinta-feira passada, quando nós iniciamos a meditação sobre a eternidade. Nosso Deus e Pai que estás nos mais altos céus, glorificado seja o teu nome eterno, santo e glorioso para todos sempre. Te damos graças, ó Deus eterno, exatamente porque tu és eterno e podemos falar contigo nessa condição, sabendo que tu estás acima do tempo, acima dos anos, acima de todas as épocas. Presente sobre nós, abençoa-me a mim, ao teu servo, Pastor Mozas, e a todos quantos estarão conosco nesta jornada de fé, nesta jornada de mergulho na Palavra de Deus. Tudo para a Torre Glória, em nome de Jesus. Pastor Mozas estará agora dando os seus cumprimentos, iniciando oficialmente esta live sobre a eternidade. Muito obrigado, Pastor Gisele, eu estou lhe vendo perfeitamente, está tudo muito bem, sendo transmitido tranquilo, graças a Deus. Quero dar boas-vindas a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, é um prazer estarmos juntos aqui mais uma vez, nesta quinta-feira, mergulhando nas Sagradas Escrituras, e vamos continuar no tópico da semana passada, quando estivemos falando sobre a eternidade. Tópico muito palpitante, muito interessante, com perguntas e respostas inovadoras, e eu creio que vai abençoar a todos aqueles. Esse é o momento de você entrar em contato com seu tio, com seu pai, com seu avô, com seu familiar, com seus amigos, e passar o link e dizer assim, vamos juntos assistir aquela live que vai estar falando sobre a eternidade, junto com o Pastor Gisele. Pastor Gisele. Amém. Muito bem, nós falamos um pouco sobre a eternidade, e a semana passada nós vamos continuar. Há tantas coisas, Pastor Mousas, para dizer sobre a eternidade, que nós não temos condições de rememorar, e muito menos de repetir o que falamos. Então vamos já entrar no exame daquilo que ainda podemos falar sobre a eternidade, à exceção do relacionamento que existe estreito entre Deus e a eternidade. Há coisas novas para dizer, há coisas novas para ouvir, há coisas novas para saber, e o Deus eterno está conosco. A Ele glória, a Ele honra, a Ele adoração, para todos sempre. Pode iniciar com suas perguntas, que são sempre importantíssimas, altamente relevantes. Pastor Mousas. Muito obrigado, Pastor Gisele. É uma honra e um privilégio estar aqui. Eu me lembro que na semana passada nós estivemos falando sobre a eternidade, e o Senhor esteve explicando sobre as duas eternidades, a eternidade passada, a eternidade futura, e como que o homem estava aí no meio, vivendo no tempo, entre uma eternidade e a outra, e que nós, os seres humanos criados, vão participar, obviamente, da eternidade que se segue, ou seja, para frente. Então, deu-se a entender que a eternidade para trás era a eternidade de Deus. Pastor Gisele, você pode falar um pouco mais sobre a eternidade de Deus? Muito bem. Vamos lá. Pastor Mousas, meus nobres e distintos irmãos em Cristo, em seu primeiro versículo, a Bíblia Sagrada lança uma abrangente luz sobre a eternidade de Deus. Dizer que Deus é o Criador dos céus e da terra já significa afirmar que Ele é anterior a tudo o que existe fora de si mesmo. Vamos ver o que diz o Salmo 90, verso 2. Antes que nascesse os montes, ou que formasses a terra e o mundo, de eternidade e eternidade, tu és Deus. Outra maneira de definir ou de entender essa eternidade, essa perenidade de Deus, que é a sua legítima eternidade, é pensando na sua infinitude com relação ao tempo. A Bíblia afirma, por exemplo, que o número dos anos de Deus é insondável, isto é, está para além da nossa imaginação, porque, na verdade, não são anos. Deus é uma época que a nossa mente humana não pode assimilar com precisão, somente quando nós entramos na própria eternidade. Deus é antes e depois de tudo. Deus está acima e abaixo de tudo. Deus é incomparável a todas as realidades da criatura, incluindo os céus e terra, como diz o salmista no Salmo 102, verso 26. Olha o que diz, que é lindo. Eles perecerão, mas tu permaneces, e todos eles envelhecerão como vestido, e como manto os enrolarás, como uma roupa, eles também serão mudados, mas tu és o mesmo. Isto que é eternidade, essa estabilidade infinita. E diz mais, teus anos não acabarão. Hebreus, capítulo 1, versos 11 e 12, reproduz essas palavras do livro de Salmos. Sabe, pastor Musas, houve um certo teólogo que disse o seguinte, os anos de Deus, ao contrário dos nossos, eles não vêm e vão. Eles não são sucedidos por um ontem e nem dão lugar a um amanhã. Ele precede todos os tempos passados na sublimidade de uma realidade sempre presente. Essa é a grande vantagem da eternidade. A eternidade não diz ontem, a eternidade não diz amanhã, a eternidade diz sempre é. Jesus Cristo é o mesmo ontem. Ele é ontem. Ele é para todo o sempre. Como? Porque ele é eterno. Eu penso que termino esta primeira resposta recordando o que Agostinho escreveu. A eternidade de Deus é a dimensão da sua própria vida. Não tem começo, nem fim. Não tem parâmetros, não tem margens e nem tem limites fora do próprio Deus. O tempo e o mundo foram criados por Deus ao mesmo tempo. Deus está, portanto, em uma dimensão absolutamente acima de tudo, acima de todas as coisas. O Salmo 93 diz O Senhor reina, está vestido com majestade, o mundo está estabelecido e diz O seu trono, o trono de Deus, está estabelecido desde tempos antigos porque Ele é desde a eternidade. Glória a este Deus que tem dentro de si mesmo a eternidade. Maravilha! Tremendo, tremendo. Você está ligado aqui na nossa live com o pastor Gisele Gomes, é o nosso anfitrião. Estamos falando sobre a eternidade. Pastor Gisele, talvez alguém, lendo a Bíblia por alto, superficialmente, vai olhar especialmente no Novo Testamento, mas é claro que é um link com o Antigo Testamento, quando Deus fala assim acerca de Jesus, Tu és meu filho, hoje te gerei. Talvez alguém pense, então, que Jesus, por essa palavra que o Pai disse que era um filho gerado, ou filho unigênito, não se... Quando Deus está incluindo a trinta, apenas o Deus Pai? Muito boa pergunta. Uma pergunta cheia de sabedoria. E por que não dizer também de eloquência? Deus não gerou Jesus para viver na eternidade. Deus não gerou Jesus para iniciar uma vida. Deus gerou Jesus para estar exercendo seu ministério neste mundo, e isto está abaixo da eternidade, porque o próprio Jesus é infinitamente o Deus eterno. Agora, é interessante notar o que a Bíblia diz sobre as três pessoas da eternidade, que são divinas. O Pai é divino, o Filho é divino, o Espírito Santo é divino. Só porque eu estou dizendo que eles são divinos, eu estou também dizendo que eles são eternos. Porque o conceito de eternidade está intrinsecamente ligado à divindade. De modo que declarar que Deus é eterno está incluindo as três pessoas divinas. Por exemplo, a expressão Deus é eterno aparece em Gênesis 21, em Deuteronômio 33, em Isaías 40, em Romanos 16, Antigo e Novo Testamento. E o Filho? O Filho é chamado de Sacerdote Eterno, no Salmo 110. É dito que ele é o mesmo ontem e hoje eternamente, em Hebreus 13 e 8. É dito em Miqués, capítulo 5, verso 2, que as saídas dele são desde os dias da eternidade. Ele é chamado Apocalipse de Alfa e Ômega. E é chamado também Apocalipse de Primeiro e Último. E ainda em Apocalipse é chamado o Princípio e o Fim. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é chamado em Hebreus 9 e 14. Ele é chamado de Espírito Eterno. E está dito em mais de um lugar nas Escrituras que foi ele quem providenciou a ornamentação da criação. Criação da qual ele mesmo participou. Assim, Deus é eterno como Deus trino. O Pai é eterno, o Filho é eterno, e o Espírito Santo é eterno. Louvado seja o Deus eterno para sempre e eternamente. El Olam, o Deus eterno. Maravilha! El Olam, o Deus eterno. Bem, pastor, eu só tenho falado aí muito sobre a pessoa de Deus e como a Bíblia fala e retrata a eternidade de Deus como pessoa e como um todo fala sobre Deus. A Bíblia fala alguma coisa a mais fora da pessoa de Deus? Fala sobre a eternidade de Deus? É uma extraordinária pergunta. Vamos lá. Estão prontos, irmãos e amigos? A Bíblia fala dos braços eternos de Deus. Isto está em Deuteronômio 33, 27. A Bíblia fala do reino eterno de Deus. Isto está em Êxodo 15, no Salmo 10, Salmo 145, Jeremias 10, Daniel 7, 2 Pedro capítulo 1. A Bíblia fala do poder eterno de Deus, não somente a pessoa de Deus é eterna. Seu poder é eterno, Romanos 20. A Bíblia fala do trono eterno, Salmo 45. A Bíblia fala do domínio eterno, Daniel 7, 14. A Bíblia fala do amor eterno, Jeremias 31. A Bíblia fala da justiça eterna, Salmo 119, 144. A Bíblia fala do propósito eterno, Efésios 3, 11. A Bíblia fala do evangelho eterno, Apocalipse 14, 6. A Bíblia fala da aliança eterna, Gênesis, 2 Samuel, 1 Crônicas, Salmos, Isaías, Ezequiel, Jeremias, Hebreus. A Bíblia fala da habitação eterna, 1 Reis, no Antigo Testamento, além disso, 2 Crônicas, capítulo 6, verso 2. Ah, a Bíblia fala também sobre misericórdia eterna, Salmo 100, verso 5. O que agora não é uma surpresa, mas é uma importante declaração. A Bíblia fala na memória eterna de Deus, Salmo 112. A Bíblia fala da justiça eterna, Salmo 119 e também Daniel 9. A Bíblia fala da rocha eterna. Então, Deus é eterno, a palavra dEle é eterna e tudo o que Ele diz respeito também é eterno. Por isso, a igreja, ao chegar ao céu, ela compartilhará dessa eternidade de Deus no sentido de possuir a vida eterna. Uau! É quanta coisa que envolve Deus e a eternidade. Maravilha! Tudo está aí escrito na palavra de Deus. O pastor Gisele está hoje nos ajudando a esclarecer esse tópico tão importante. Agora, o pastor Gisele, o senhor fala muito sobre a eternidade de Deus, fala sobre o próprio Deus, tudo aquilo que Deus é e aquilo que está aqui ao redor dEle, os seus atributos são eternos. Eu queria saber se o senhor podia mencionar algumas coisas eternas que Deus garante para nós, para a igreja, para o povo dEle. Pastor Monsas, quando nós olhamos para nós mesmos, nós percebemos que tudo o que está aqui conosco, esse relógio, esta mão, este smartphone, esta mesa, este mapa, esta casa, tudo que gira em nós e em torno de nós é temporário, é provisório. Mas quando nós lemos a Bíblia, ela nos ensina, ela nos assegura que nós vamos receber algumas coisas especiais de Deus que são eternas. Aliás, nós já começamos a possuir isto. É esta, certamente, a ideia que está embutida na sua pergunta. Então, vamos lá. A Bíblia diz que Deus nos deu uma salvação eterna. Isto está em Hebreus capítulo 5, versículo 9, e está em Isaías 45 e 17. A Bíblia diz que nós temos uma redenção eterna. A diferença que eu estou estabelecendo entre redenção e salvação, em um sentido teológico muito específico, a salvação no sentido de nós a possuirmos, e a redenção no sentido de ser todo o conjunto de providências de Deus para resgatar a humanidade. O que mais? A Bíblia diz, em Isaías 35, verso 10, que aqueles que seguem a Deus, eles terão direito a uma alegria eterna. Quantas vezes nós já tivemos alegrias que duraram cinco minutos? Meia hora, dois dias, uma semana. Mas a Bíblia diz que Deus nos garante uma alegria eterna. Tem mais. A benignidade com a qual Deus nos favorece é uma benignidade eterna. Isaías 54, verso 8. Tem mais. Sempre que nós estamos profundamente entristecidos e parece que nós nunca seremos consolados, de repente, nós despertamos, vamos à Bíblia e descobrimos que Deus nos dá uma consolação eterna. Se esta consolação não é eterna aqui na Terra, porque outras tristezas poderão vir, nós temos a garantia de que no céu nós seremos consolados eternamente de todas as nossas lutas, tristezas, aflições, pesares, ressentimentos, etc. Isso está, assim, muito claro. Segundo Tessalonicenses 2 diz, nós temos promessa de Deus de participarmos de uma glória eterna. Está na Bíblia. 1 Coríntios 4, 17. Está na Bíblia. Segundo Timóteo 2, 10. Está na Bíblia. 1 Pedro 5, 10. E é isso. Isso tudo é resultado de um conjunto de providências de Deus em favor dos seus filhos e por isso se chama herança eterna. Hebreus, capítulo 9, versículo 15. Pastor Monsa se lembra que desde criança, quando vivia conosco, ele nos viu mudar de residência várias vezes, várias vezes, várias vezes. Mesmo depois que ele tomou a iniciativa de casar-se e ter a sua própria vida, ele sabe que nós nos mudamos. Continuamos sempre nesta vida. Por quê? Porque o nosso lar, os nossos lares, as nossas casas, as nossas nascidas aqui na Terra não têm sentido algum de eternidade. Quando nós formos desta vida para outra, a coisa será muito diferente. Em 2 Coríntios 5, versículo 1, nós temos a promessa, a garantia de um lar eterno. E esse lar eterno estará dentro, pastor Monsa, de um reino eterno. Segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 11. E esse reino eterno só vai ser possível desfrutar porque nós teremos vida eterna. Glória a Deus. Uau! Uau! Foi abençoado você aí com essa resposta. Eu fui muito abençoado. Quantas coisas foram mencionadas que Deus garante para o seu povo em relação à eternidade. E o ímpio, pastor? E aquelas pessoas que não têm Deus, que não receberam Deus? Será que quando elas morrem, acabou? Tem alguma coisa que Deus menciona que aqueles que não têm Deus vão possuir ou vão viver na eternidade? Ou morreu o pecador, acaba tudo por aqui? Pastor Monsa, as pessoas que, sem sabedoria, investigam, por exemplo, a internet, certas questões religiosas e até teológicas, elas podem ficar confundidas. Porque existem algumas religiões no mundo que ensinam a respeito do nirvana. Existem religiões que ensinam a respeito da destruição eterna. Existem religiões que ensinam que no fim de todas as coisas, tudo será consumido, tudo será aniquilado, nada mais é verdade. Isto não é verdade. A Bíblia é sagrada, ao mesmo tempo que oferece, da parte de Deus, bênçãos sobrenaturais de caráter eterno para os fiéis, para os que servem o Senhor, também ela anuncia que haverá coisas eternas destinadas para as pessoas que neste mundo viveram sem fé, sem Deus e sem esperança. Pois bem, vou mencionar, e este é talvez o único ponto assim triste desta live, mas é parte da Escritura Sagrada, e a Bíblia diz que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Em primeiro lugar, Daniel capítulo 12, versículo 2, fala de um tipo de desprezo que será um desprezo eterno. Em segundo lugar, Jesus falou de um fogo, e será um fogo eterno, Mateus 18 e 8, Mateus 25 e 41. Em duas ocasiões bem distintas, Jesus fez referência ao fogo eterno. A Bíblia ensina, primeiro por palavras de Jesus, pessoalmente, depois por palavras do escritor da Carta aos Hebreus, fala de juízo eterno, assim como haverá bênçãos eternas no céu, haverá juízo eterno para quem não for para o céu. Isto está em Marcos 3, 29 e Hebreus 6, 2. A Bíblia fala também em perdição eterna. Lembra-se que quando eu mencionei as ofertas eternas que Deus nos faz, uma delas, aliás, foi a primeira, é a salvação eterna? Pois bem, quem rejeitar a Cristo, ao invés de possuir, ao invés de desfrutar a salvação eterna, terá que experimentar uma perdição eterna. Quem recebeu de Deus a informação sobre isto foi o apóstolo Paulo, e ele deixou escrito na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Por causa desta situação tão dramática, tão trágica, tão horripilante, a Bíblia resume toda esta classe de experiências com uma palavra muito triste, mas muito verdadeira, tormento eterno. Tormento eterno, uma palavra dita por Jesus, Mateus, capítulo 25, e o verso 46. Por causa disto, nós temos que evangelizar, temos que pregar a palavra de Deus, temos que oferecer a oportunidade para aceitar a Cristo, que é só nesta vida, e quem rejeitar a Cristo, além dessas coisas que eu já mencionei, desprezo eterno, fogo eterno, juízo eterno, perdição eterna, tormento eterno, haverá ainda vergonha eterna. Jeremias 23, 40, Daniel 12, 2. E essa vergonha tem o sentido de ressentimento impossível de ser reparado, porque a pessoa teve a oportunidade de se decidir por Cristo e não o fez. Esta é a realidade apresentada nas Sagradas Escrituras. Amém? Muito obrigado, pastor Gisele. Então, essa questão de nirvana, de reencarnação, até mesmo de purgatória, que a gente ouve falar por aí, não é claramente o que a Bíblia fala sobre a eternidade daqueles que não têm Deus. Então, tem essas questões aí que são realmente tristes para aqueles que passarem daqui, desta vida, para outra, sem Deus. Pastor Gisele, agora, mais uma pergunta aqui. Em relação à eternidade. Isso tem dado uma noção muito plena da eternidade. Agora, todas as vezes que a Bíblia menciona essa palavra eterno, está realmente falando ou contém essa noção plena de eternidade? Ou pode variar o entendimento, o conteúdo, ou até mesmo o conceito de eternidade, quando a Bíblia fala a palavra eterno? Esta é a importância de estudar a Bíblia? Esta é a importância de pesquisar, de meditar, de investigar e de comparar escritura com escritura? A resposta é não. Nem todas as vezes que a Bíblia fala a palavra eterno, ela está usando essa palavra no seu sentido pleno. Há umas poucas exceções, mas elas existem. E eu estou falando isso agora porque ficam as pessoas avisadas de sempre observar, para que não tenham depois um estado de confusão desejando invadir a sua mente. Algumas poucas vezes a palavra eterno, eterna, ou seus derivados, tem um sentido metafórico, tem um sentido relativo, tem um sentido limitado. Isto é mais uma questão de traduções, de versões, porque quando nós lemos da nossa Bíblia, por exemplo, que o conceito de Deus com Moisés era um conceito eterno, não é no sentido de que vai prevalecer no céu e nunca terá fim, mas é no sentido de perpétuo enquanto o tempo durar. Então, o conceito geral, vamos dizer, 90% das vezes que fala eterno, é eterno no sentido total, no sentido abrangente. e algumas poucas vezes, o que é chamado de eterno, na verdade, quer dizer perpétuo em relação ao tempo. Será algo que tomará muito tempo, mas que um dia terá fim. É muito bom que se diga isto para que uma pessoa encontrando, por exemplo, algo que descesse com uma pessoa, com alguém no Antigo Tarseamento, por exemplo, e diz, estou fazendo isso contigo em caráter eterno, e isto significa em caráter permanente, em caráter perpétuo em relação ao tempo. Mas, repito, isto são exceções. Mas, bem da verdade, estamos explicando que estas exceções acontecem. Maravilha! Que coisa tremenda! Você está assistindo a live com o pastor Gesiago Gomes, estamos falando sobre o tema da eternidade. Eu quero aproveitar, você que deseja sempre receber ou ter material do pastor Gesiago Gomes, você pode acessar o site pbsgesalgomes.com, lá você tem acesso a muito material, inclusive a biblioteca digital do pastor Gesiago Gomes, lá é que ele dedica, ultimamente, a maior parte do seu tempo para passar a todos os assinantes da biblioteca digital o conhecimento que Deus tem dado para ele ao longo desses mais de 60 anos de ministério. Lá você encontra roteiros bíblicos, curiosidades bíblicas, esboços, anotações pessoais, livros do pastor Gesiago, apostilas, mensagens em áudio, pérolas. Você vai encontrar artigos, reflexões, uma gama de informações de conhecimento vindas do pastor Gesiago que Deus deu para ele ao longo desses anos de ministério e continua dando muito desse material. O pastor Gesiago escreve diariamente porque ele continua conhecendo e buscando em conhecer ao Senhor. Então, pbsgesialgomes.com Esse é o site que você vai poder acessar e descobrir mais sobre a biblioteca digital. Pastor, nós temos mais... Eu ainda tenho mais duas perguntas. Uma tem a ver com a vida eterna e em conjunto com essa pergunta como é que a gente se prepara para essa vida eterna. Então, a primeira questão é fale-nos um pouco sobre a vida eterna. Pastor Moças, se nós tivéssemos concluído normalmente a nossa live na quinta-feira passada, quem sabe, provavelmente, eu não teria falado sobre vida eterna, mas ocorre que tivemos aqueles pequenos problemas mais ou menos quase na parte final da live e cancelamos. Hoje estamos voltando e eu aproveito agora para dedicar um pouco mais de tempo. Nós temos ainda 10 minutos, um pouco de tempo para falar sobre vida eterna. Vida eterna. Há duas dimensões, duas maneiras de entender a vida eterna. Uma é a maneira teológica e a outra é a maneira prática. A maneira teológica representa uma soma de conhecimentos mais teóricos, ainda que totalmente verdadeiros, os quais se alojam na nossa mente. Outra, um pouco mais prático, a nossa alma também participa, ela também absorve e nos dá o fortalecimento da esperança, porque é uma expressão bíblica, esperança da vida eterna. O que é vida eterna? É preciso responder esta pergunta. Eu vou tentar fazê-lo agora. Eu diria o seguinte, a vida eterna, ela é, frequentemente, ela é descrita como um dom de Deus, concedido àqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador. Pois é isto mesmo. Mas que vida é esta? É uma vida que transcende a mortalidade. Nós somos seres mortais. Então, nós não temos vida eterna. No dia que nós transposermos os umbrais da eternidade, o momento em que nós deixamos esta vida terrena, nós, então, passaremos a desustar da vida eterna. Ela transcende a mortalidade. Hoje nós temos a vida eterna como uma posse espiritual. Nós temos a vida eterna como uma semente plantada no nosso coração, mas ainda não experimentada por causa do fator mortalidade que ainda domina o nosso corpo. E, nesse caso, nós nos preparamos para uma época em que a nossa vida vai se estender para muito além da existência terrena. Apesar de ser muito conhecido, mas a ideia está muito transparente em São João 3,16. Porque Deus amou mulo de tal maneira que Deus seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que é vida eterna? Está claro neste versículo que vida eterna significa a impossibilidade de perecer. Uma vida imperecível. Pois bem, isto é lindo. Apesar de tão conhecido este versículo, ele se torna, de repente, um elemento basilar, fundamental. Mas eu queria acrescentar, pastor Moças, que a vida eterna não é apenas uma extensão infinita do tempo, mas é também uma qualidade de vida. Por isso que eu mencionei muito rapidamente na quinta-feira passada, que a diferença é haverá eternidade para quem estiver no céu e para quem estiver no inferno. Só que nós não encontramos na Bíblia que os que irão para o inferno viverão eternamente. Não. Eles existirão eternamente. Eles sofrerão eternamente. Porque qualidade de vida na eternidade é a vida eterna. A vida eterna é uma comunhão com Deus. E essa comunhão envolve justiça, envolve paz, envolve alegria e aquele sentimento de uma vitória completa. Vitória sobre Satanás. Vitória sobre a vida que ficou para trás, a vida do mundo. E vitória no sentido de que nós nunca enfrentaremos qualquer tipo de possibilidade de sermos derrotados lá em cima. Ou seja, a sensação de vida eterna, por mais tênue que seja, ela começa a enraizar-se dentro do nosso coração a partir do momento que nós ficamos em Cristo. Porque o próprio Cristo é a vida eterna. Foi João, não é? Que escreveu lá na sua primeira epístola, capítulo 5. Falando de Jesus, ele diz Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Agora, uma outra maneira adjacente de nós entendermos do que é vida eterna é só fazer a comparação. Qual é o antônimo de vida? É morte. O que significa morte? Morte significa separação. Morte física, separação. O corpo se separa da alma. Morte espiritual, alma se separa de Deus por um tempo. Morte eterna, alma se separa de Deus eternamente. Se morte é separação, vida então é o quê? Vida é comunhão. Então, a excelência da vida eterna, a magnitude da vida eterna, significa viver para sempre em íntima, imperfeita, inquebrável e inquebrantável comunhão com Deus. Desfrutar a vida eterna significa ficar impedido para sempre de perecer. Eu estou insistindo nisto porque é muito importante. Jesus confirma a explicação que deu agora sobre João 3,16. Olha só, lembra-se de João 10,27? Jesus ofereceu a garantia de que as suas ovelhas terão vida eterna. E em seguida, ele próprio já explica o que é essa vida eterna. Corroborando, João 3,16, ele diz Dou-lhes a vida eterna e nunca vão de perecer. E acrescento um dado muito bonito E ninguém se arrebatará da minha mão. Por quê? Porque a comunhão com ele dança eterna, eterna, eterna. Finalmente, a vida eterna é uma esperança para todos os crentes. Ela é tão importante que quando Paulo mencionou as três virtudes teologais fé, esperança e amor ele está pondo a esperança no centro como se fosse um elemento de equilíbrio para a fé e para o amor. A vida eterna é a nossa grande esperança. Ela nos motiva a viver com propósito ela nos motiva a viver cheios de amor ela nos motiva a vivermos fiéis fiéis principalmente a Deus. Tito, capítulo 1, versículo 2 Palavras escritas por Paulo Na esperança da vida eterna a qual Deus, que não pode emitir prometeu antes dos tempos dos séculos. Então, Deus não prometeu a vida eterna no tempo Ele prometeu a vida eterna na eternidade Então, a vida eterna não é filha do tempo A vida eterna é produto da eternidade. Resumindo, se é possível fazê-lo A vida eterna é uma dádiva É um presente divino É uma qualidade de vida De comunhão absoluta com Deus E uma esperança Que transcende esta vida terrena. Para nós, os cristãos A vida eterna é o cerne Da nossa fé E também da nossa esperança. A Bíblia menciona a vida eterna Em vários versos Eu só vou dizer os livros Onde a Bíblia fala de vida eterna Daniel Mateus Marcos Lucas João Atos Romanos 1 Timóteo Tito 1 João E Judas Que abundância Que coisa linda Olha E quem mais falou sobre vida eterna Foi exatamente o dono da vida O Senhor da vida A própria vida Jesus A Bíblia fala que Jesus falou sobre vida eterna Em São João De uma maneira abundante Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6 Capítulo 10 Capítulo 12 Capítulo 17 É vida eterna para todo lado Que coisa maravilhosa Bem-vindurados aqueles Que já nesta vida Sentem Que estão Absolutamente Seguros em Cristo E já possuem Esta semente Maravilhosa Da vida Que nunca Vai terminar E que nos impedirá Completamente De perecermos Eternamente Deus seja louvado Para sempre E sempre Aleluia Muitíssimo obrigado Pastor Giseal Essa live Sobre a eternidade Com certeza Vai ficar Arquivado Nos nossos corações Pastor Giseal A minha última Consideração Uma pergunta Para aqueles Que porventura Estejamos assistindo Hoje Ou no futuro Teve um jovem Rico Que passando A se encontrar Com Jesus Perguntou O que eu devo fazer Para herdar A vida eterna Jesus Deu uma série De Confrontos Com aquele jovem Rapaz Acerca da sua posse Mas lá no finalzinho Diz assim Jesus disse Vem E me segue É simples assim Pastor Giseal Uma pessoa Herdar a vida eterna O que que uma pessoa Que hoje Quem sabe Esteja nos ouvindo Dizendo assim Eu quero essa vida eterna Eu quero Morar com Deus Eternamente Quantas penitências Eu tenho que fazer Quantas obras Eu tenho que realizar Qual o caminho Que o senhor diria Para essa pessoa Que hoje Não tem Mas gostaria De possuir A vida eterna Moças Foi uma iluminação Do espírito Você citar Agora A história Bonita Preciosa Importante No sentido de ser Uma lição Para nós A história Do Macebo Rico Muito importante Lembrar Duas coisas Muito especiais Da parte de Jesus Para com aquele moço Aquele moço Fez duas coisas Em relação a Jesus E Jesus fez duas Em relação a ele A primeira coisa Que aquele moço Fez em relação a Jesus Foi se aproximar dele A segunda Foi fazer uma pergunta a ele Mas isto não salva Isto não garante A vida eterna Aproximar-se dele E Fazer perguntas a ele Não é uma garantia É preciso um pouco mais Pois bem As duas coisas Que Jesus fez Para ele Foram assim Primeiro Jesus deu uma Orientação Para ele Você faz assim Assim E assim Depois que você Fizer isto Você me segue Tudo que a pessoa Tem que fazer É simplesmente isto Que aconteceu Naquela história Que o moço Não levou em consideração Número um Quem quer ter A vida eterna Deve Atentar Para o que o Senhor Jesus diz Em segundo lugar Atentando para o que o Senhor Jesus diz Deve segui-lo Permanentemente E o que é Que o Senhor Jesus diz Ele diz Eu sou o caminho A verdade E a vida Nós estamos falando de vida Estamos falando de vida eterna Note que em João 14,6 Jesus se identifica com três elementos Primeiro eu sou o caminho Segundo eu sou a verdade Terceiro eu sou a vida Não adianta querer a vida Sem haver descoberto a verdade Não adianta imaginar Que possui a verdade Se não descobriu o caminho Não adianta encontrar o caminho Se não se permanece nele Até que a verdade Seja explicitada no coração Então é lindo O que Jesus falou Vocês querem Gozar a vida eterna Vocês querem ser salvos Vocês querem ir para o céu Vocês querem E ficar impedidos Terminantemente De ir para o inferno Façam três coisas Primeira Descubram o caminho E Ele diz Eu sou o caminho Número dois Crenham na verdade E Ele próprio é a verdade Terceiro Possuam a vida Aqui está Se há pessoas Que nos assistem agora Estão afastadas do Evangelho Ou nunca vieram a Cristo Três decisões muito importantes Primeira Entre no caminho E permaneça nele Veredas Não são solução Estradas outras Não levam a nada O caminho O caminho Jesus é o caminho Caminho para o céu Caminho para Deus Caminho para a felicidade Caminho para a paz Caminho para tudo Que é positivo Número dois Conheçam a verdade Para que sejam Ir para ele A partir do momento Em que a pessoa Mas a igreja é a comunidade Perguntas e obter Novas Novas Para o nosso Ele está vivo, e vivo estará para todo o sempre. Feliz comemoração da ressurreição de Jesus dentro de nosso coração. Se o túmulo estivesse cheio, nosso coração estaria vazio. Mas como o túmulo está vazio, nosso coração está cheio. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Sejamos despedidos com oração por parte também do pastor Boussas. Querido Deus e amado Pai, graças te damos pela sua oportunidade, essa ferramenta, Senhor, que é a internet, que tu nos permite falar de ti e que tu nos permite conhecer mais de ti. Guarda os teus filhos, aqueles que estão, ó Deus, no caminho, aqueles que conhecem a verdade. Senhor, que tu possas também acrescentar tantos quantos que, ouvindo essa palavra, te recebem livremente. guarda e protege os teus filhos durante todo o final desta semana e te agradecemos, Senhor, porque tu morreste, mas ressuscitaste ao terceiro dia. Estais assentado à destra do Pai, intercedendo por nós. Graças te damos por essa garantia da vida eterna que vem através do sacrifício do teu filho Jesus. Amém e amém. Até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus, Deus te abençoe para sempre e eternamente.